Fala galera, aqui é o Marcelo e hoje eu acho que vou tentar responder uma das dúvidas mais pertinentes da galera que está começando a ingressar no esporte, começando a surfar, querendo aprender a surfar e acho que a maior dúvida de todos desse pessoal aí é qual é a prancha ideal para você começar a surfar então vamos lá, vamos falar de modelo, de tipo de prancha que eu acho que é mais fácil começar por aí depois a gente vai entrando nos detalhes, acho que os dois melhores tipos de prancha para você começar a surfar são os fanboards e as longboards, vou tentar deixar umas fotos aí dos modelos para vocês tenham uma noção aí do que vocês devem procurar e por que vocês devem começar a surfar no fanboard ou no longboard bom, são duas pranchas que elas têm alguns aspectos que são muito importantes para quem está começando que é a estabilidade, flutuação e uma boa remada claro que cada uma completa a outra, se você tem uma boa flutuação geralmente você tem uma boa estabilidade e com a boa flutuação você tem uma boa remada mas você sempre tem que mirar nesses três aspectos, estabilidade que é importante para você ter mais facilidade no drop, que é levantar na prancha, ficar em pé na prancha a flutuação que é boa, que você também vai ter uma boa remada e a boa remada vai levar você a pegar mais ondas, a entrar mais fácil na onda então são três aspectos muito importantes para quem está começando a surfar e muito importante você ter uma prancha então vamos lá o fanboard geralmente são pranchas de 7 a uns 8.10 pés 8 pés e 10 polegadas geralmente são triquilha e são mais manobradas do que o longboard o longboard são pranchas maiores, geralmente até mais arredondadas no bico e que são a prancha a partir dos 9 pés eles são um pouco diferentes porque além do fanboard ser um pouco menor ele também é mais manobrável então assim, para você que já quer além de, tipo, você está pegando na espuminha está aprendendo a levantar, a dropar depois disso já quer começar a dar as primeiras curvas fazer as primeiras curvas, eu acho que você vai ter muito mais facilidade no fanboard do que no longboard porém, se você gosta daquele surf mais clássico e já quer aprender daí desde o iniciozinho já quer começar nesse surf mais de linha mais calmo, mais tranquilo um surf mesmo de pranchão mesmo talvez o longboard seja a melhor escolha porque aí desde o inicio você já vai ter um longboard e você já vai se acostumando com aquela prancha o fanboard, ele é mais fácil para você ir cada vez mais tornando o seu surf mais progressivo, né para você começar a fazer mais manobras e tal com o fanboard fica mais fácil de ir cada vez mais em diminuir da prancha o longboard é um outro tipo de feeling, é um outro tipo de surf então assim, se você quer começar mesmo a surfar e a sua intenção é ficar mais progressivo ao longo do tempo eu acredito que o fanboard é uma escolha um pouco melhor do que o longboard porém o longboard é um pouco mais fácil ainda do que o fanboard de surfar então acho que esse é mais ou menos um ponto aí de cada aí do fanboard e do longboard agora uma dica interessante que eu sempre falo para os meus amigos que estão querendo aprender a surfar e tal é comprar uma prancha usada bom, as pranchas são materiais muito, muito caros tipo uma nova aí vai, geralmente você vai encontrar uma nova ou mandar fazer num shape local ou comprar numa loja a partir dos mil reais assim, as mais baratas a partir dos mil, nove se for um fromboard, um longboard, esse preço aumenta porque são pranchas maiores pranchas que dão mais trabalho para fazer o shape então assim, são pranchas caras então o que eu recomendo é como você está iniciando você ou provavelmente vai querer trocar de prancha ao longo do tempo conforme você for evoluindo e você também não está tão focado na performance da prancha ainda você só está focado porque a prancha boia bastante para você conseguir levantar bem então cara, entra no grupo do Facebook, vai na OLX, vai no Mercado Livre e procura uma pranchinha dessas usada para você não ter dor de cabeça pagando tão caro numa prancha que às vezes você, sei lá, por algum motivo você acha tão difícil e não queira mais surfar ou então mesmo, como eu falei antes, você queira já, pô, já ficar em pé e já quer trocar para uma prancha menor então você não vai perder tanta grana assim pagando, sei lá, mil, mil e quinhentos numa prancha para depois vender ela para um preço muito mais baixo e depois comprar outra nova então, pô, procure numa prancha, numa faixa de trezentos a quinhentos reais aí que eu acho que você já vai se sair melhor aí na sua primeira compra bom, lembra que no início do vídeo eu falei que tanto o flambord quanto o longboard tem três aspectos muito importantes para você começar a surfar? então, um deles é a flutuação e a flutuação tem um jeito muito interessante de ver a flutuação que é pelo volume da prancha o volume da prancha é calculado a partir de uma série de medidas de largura, comprimento e com um computador você consegue fazer aquele cálculozinho sobre o volume, de volume e tal para você ver o quanto o volume da prancha e esse volume é mais ou menos você consegue ver mais ou menos se ela flutua muito ou pouco a prancha basicamente, bem basicamente isso que é o volume da prancha o quanto ela flutua e assim, quanto maior o volume, maior a flutuação da prancha e para quem está começando o volume é importante ser o maior possível tem alguns sites que eu posso até colocar alguns sites aí algumas tabelas de volume que eles mostram de acordo com o seu peso e seu nível de surf qual o volume mais indicado para você nem todos os sites dão um número exato então o que eu recomendo é ser assim se você é como eu e é meio chato com números quer um número bem exato pega uns dois ou três sites faz uma média aritmética desses números e ver aí qual o número que dá para você para você ter um volume aí mais ou menos exato assim né qual o volume em média que os sites dão para você que está começando a surfar é bom esse volume é bom para... se você é um cara que não quer começar na fanboard ou no longboard que já são pranches que tem bastante volume é... provavelmente já tem bastante volume independente do tamanho é... você pode comprar talvez mesmo uma pranchinha com esse volume que você vai obter nesse site eles te dão um número de volume então assim tem alguns modelos de prancha que já tem mais volume e não são tão grandes por exemplo tem pranchas que tem aí seis quatro de tamanho seis pés e quatro polegadas aí seis cinco que já tem mais de quarenta litros então assim é um volume bem alto para uma pranchinha e talvez já é um volume que possa servir para você quarenta, cinquenta litros talvez é um volume que já possa servir para você iniciar o surf então você pode fugir aí também do fanboard e do longboard já caindo para uma pranchinha é... mais manobrável ainda o grande lance é que essas pranchas às vezes são muito específicas então você não consegue achar uma ousada os fanboards e longboards são além de ser provavelmente mais fáceis de de... de começar a surfar você também acha com mais facilidade nesse... em... é... nesses sites em grupos de surf no Facebook que... grupos de venda no Facebook é... você acha mais fácil esses tipos de pranchas para vender usados então galera eu acho que é mais ou menos isso o vídeo é... vocês podem deixar suas perguntas aí embaixo se ainda sobrar alguma pergunta restar alguma pergunta aí ou alguma dúvida podem deixar aí embaixo nos comentários deixem também suas sugestões de vídeos para eu fazer aqui no canal logo logo eu estou planejando fazer um vídeo ensinando o drop é... levantar da prancha né? ficar em pé na prancha para a galera que está começando também é um dos próximos vídeos aí que eu estou planejando e cara não se esqueça por favor de se inscrever no canal e curtir esse vídeo aí para pô dar uma força aqui para a gente se inscrever de graça curtir o vídeo também não custa nada espero que eu tenha esclarecido algumas coisas aí para vocês e é isso aí galera valeu